Blá, 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 blá. É isso aí, galera! Estamos de volta com a nossa resenha de hoje aqui pela TVSOL, recebendo a visita da psicanalista Lucie Ferrante, mas antes de continuar o papo com ela, preciso dar um recadinho para vocês, falar da nossa grande parceira que está com a gente, com o resenha aqui, firme e forte, todos os dias, todos os programas, desde que a gente começou, estou falando da nova opção turismo, onde você sabe que o seu sonho de viajar se torna realidade! Rádio VT! Ei, coisa linda! O gostoso de você gravar aqui na Novo São Turismo é que a gente dá sempre opções boas para a turma viajar e fazer uma das coisas mais gostosas da vida, né, Julie? Que é viajar, com certeza, né? Conhecer lugares, conhecer novas culturas, né? É sempre muito gostoso. E aproveitar, descansar, né? Isso mesmo, né? Hoje eu preparei duas ofertas imperdíveis. A primeira é para Maceió, de 16 a 19 de março, já lá no primeiro semestre de 2020. Um pacote de 4 dias, 3 noites, incluso passagem aérea, hospedagem, taxa de embarque já incluso, café da manhã por 10 parcelas de R$ 114,00 por pessoa. Olha que precinho pequenininho. Você pode começar a programar agora, já começar guardando, guardando, guardando até o final do ano, né? Chegou janeiro, já vem, já faz o seu pacote e já vai começar a pagar, já adiantado, né, Julie? Não, não, já começa, aproveita a promoção e começa a pagar já. Mas já pode começar já? Opa, já paga já e viaja ano que vem. Já tá tudo pago, tranquilo, vai sem dor de cabeça, só pensar em passear. Com certeza, a hora que chegar lá, vai viajar, não precisa nem mais, já tá tudo pago. Isso mesmo. Então, vamos ter mais uma dica de viagem pela nova opção, qual que é a segunda? A outra opção é um pacote para Arraial da Ajuda, saindo aqui de Viracopos, de 16 a 19 de março, incluso passagem aérea, hospedagem com café da manhã, taxa de embarque também já inclusa, por 10 parcelas de R$ 116,00 por pessoa. Precinho pequenininho, saia aqui de Viracopos, pertinho de tudo. Quer mais moleza que essa? Ah, mas vou falar para você, tem que vir para cá porque tem ótimas opções nacionais e internacionais. Isso mesmo, vem para cá que a gente tem muitas opções de viagens para vocês. Olha, as meninas atendem você com todo carinho, você vai fazer aquela viagem dos seus sonhos. Vem aqui, conversa com as meninas. Ótimo, tudo de bom e de melhor. Dois endereços? Loja 1 é Rua Serqueira César, número 1708, telefone 38756656. E a Loja 2, Rua 24 de Maio, número 1170, telefone 3894 1119. Viaje bem, viaje pela... Nova Opção Turismo. Bem. É isso aí, gente. Vocês viram que na Nova Opção tem tudo o que você precisa para realizar a viagem dos seus sonhos, seja sozinho, seja em casal, seja em família, seja em grupo, para onde quer que você vá, você precisa passar na Nova Opção porque tem os melhores pacotes de viagem com planos que cabem no seu bolso, um atendimento super especializado que vai te ajudar a encontrar a melhor opção para a sua viagem e eu tenho certeza que você vai realizar a viagem dos seus sonhos passando lá na Nova Opção. Passa lá que eu garanto. Recado dado, voltar para o papo aqui com a Lucie Ferrante, psicanalista. A gente falou no primeiro bloco um pouquinho sobre a nova medicina germânica e ela estava falando sobre também iridologia, que eu fiquei super curioso também para entender o que é. Achei muito legal a concepção do conceito do que é a nova medicina germânica, da descoberta do Dr. Hammer, é isso? Exatamente. Que concordo plenamente que está tudo muito interligado. Eu sempre achei que a gente é feito desse equilíbrio entre corpo, mente, alma, né? As pessoas falam corrupção, mente, sã, e mente, sã, corrupção. Não é. Está tudo muito interligado, né? Você sabe uma coisa bacana, Roberto, até que uma frase que ele utiliza, e que eu trago isso para a minha vida o tempo inteiro, até comento com os pacientes, que é o seguinte, quem fala em você são suas cordas vocais? Porque um cadáver também tem cordas vocais e não fala, né? Pois é. Se nós somos todo esse conjunto de vida, de emoções, nós temos todo um contexto também. Não adianta nada, seu emocional está lá preso, lá atrás, numa situação, né? As coisas que a gente precisa estar ligado, assim, com esse equilíbrio. O nosso corpo é feito de energia, a gente está rodeado de energia, o universo é movido a energia. A gente precisa estar ligado a isso e saber que sim, a gente tem o poder também de procurar e de atrair aquilo que é melhor para a gente, de buscar soluções. E às vezes a gente, quando está principalmente com a mente enfraquecida, a gente acaba se entregando muito fácil. Sem dúvida. E já foi provado diversas vezes o quanto o poder da mente é importante na recuperação de doenças graves, inclusive como o câncer que você citou. Então, acho que as pessoas precisam prestar um pouquinho mais atenção nisso, né, Lucinha? Entender que não é assim, por exemplo, ah, isso é terapia complementar, né? Coisa que... Na verdade, acho que é uma alternativa. Exato. Eu nem gosto mais de usar a terapia alternativa, né? Não usa mais, na verdade, esse nome não usa mais. É complementar, que se diz hoje, né? Sim. Mas ainda assim, eu acho que as pessoas têm um preconceito muito grande com a própria psicanálise, com a própria questão de... Sim, de achar que é para louco, que é para a pessoa estar desequilibrada. Exato, exato. Quando, na verdade, todos nós precisamos, porque nós mesmo não nos curamos, nós não nos resolvemos de forma exclusiva e sozinhos. Não dá, porque a gente tem um mecanismo de defesa que diz, espera lá, aqui você não toca, né? A iridologia, como você me perguntou, é o diagnóstico através da íris, essa parte colorida dos olhos. Então, a gente tem um aparelho acoplado, onde nós tiramos a foto da íris. Você sabia, Roberto, que se você quebrou o seu tornozelo direito, quando você tinha dois aninhos de idade... Está registrado? Está registrado. Sério? E se eu olhar a sua íris direita, e se na hora de formar o calo ósseo, ficou por acaso alguma sequela, eu vou dizer para você, aos seus dois anos de idade, você teve um probleminha no seu tornozelo direito. Você vai dizer, não, não teve nada, vai lá, pergunte para a sua mãe. E a mamãe vai dizer, se ela estiver viva, vai dizer, não, realmente teve, aconteceu sim. Por quê? Porque a íris, ela está diretamente ligada a tudo que acontece conosco. Os antigos já diziam que é a janela da alma, né? Sem dúvida. Então, através da íris, nós podemos ver tudo que está acontecendo e que aconteceu com o indivíduo. E eu acho que tem ainda uma ligação disso. Meu pai é óptico, então eu sempre gostei muito da curiosidade sobre os olhos, dessa coisa do registro, da importância da velocidade, inclusive, do registro, que a gente não consegue muitas vezes captar. Eu estudei propaganda e marketing e conheço um pouco também sobre propaganda subliminar, aquela coisa de que os olhos captam tão rápido e mandam isso tão rápido para a mente que você não consegue entender o que aconteceu. Você veja. Essa capacidade da velocidade do registro, né? Que fica marcado e está diretamente ligado à mente. Quando eu vou trabalhar um trauma especificamente, às vezes eu preciso entrar na questão da hipnose ou da regressão, e aí a gente vê que o subconsciente, ele gravou tudo o que estava em volta. Quando, na verdade, você nem se lembra do dia nem de nada, mas o subconsciente sabe exatamente tudo o que estava lá. O cara não imaginei que isso ficava registrado na nossa vida. Estava registrado na íris. A íris direita, o lado direito do corpo, a íris esquerda, o lado esquerdo do corpo. Então, por exemplo, aí eu vejo se você tem distúrbio da tireoide, eu vejo se você tem depressão ou não. E é aí que nós sabemos absolutamente tudo o que está acontecendo com o indivíduo. Então, tem pessoas que brincam e dizem, você parece uma bruxa, nossa. Como é que você sabe de... Eu olhei seu olhinho e o olho está dizendo absolutamente tudo. Se é obeso, por que está obeso? Se tem disfunção da tireoide ou não? Se tem depressão ou não? Então, por exemplo, você tem como chegar ao seu médico e dizer assim, doutor, veja se eu vou ter diabetes daqui 20 anos? Ele vai dizer, está malucão, né? Não tem como, mas pela íris a gente vê se você vai desenvolver diabetes. Se você já trouxe uma predisposição mórbida, genética, a desenvolver diabetes. Olha só. Então, a iridologia é totalmente preventiva também. Luci, olha, eu queria ter mais tempo para a gente falar mais. É um assunto tão legal, tão específico. Eu queria que você deixasse contato para quem quiser saber mais sobre esse trabalho seu. E eu, com certeza, vou passar lá para dar uma olhadinha na minha íris. Vai lá, eu vou estar te esperando. Olha, você me encontra no 971586823. 971586823. Tem algum canal em redes sociais, alguma coisa que as pessoas podem te procurar? Tem, no C, com Y, Ferrante. Você me acha no YouTube, no Instagram. E aí você vai ver lá uma porção de entrevistas em vários canais de TV. Você vai conhecer um pouquinho mais do meu trabalho. Eu acho que vale a pena. Com certeza. Já valeu a pena a nossa parte. Obrigada, meu querido. Muito obrigado por trazer um pouco desse conhecimento para mim e para os meus telespectadores. Obrigada. Sucesso. Muito obrigada a vocês também, a todos nós. Obrigada, querida. Galera, o resenha de hoje fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu. Um recadinho rapidinho para vocês. Dia 5, agora, no sábado, eu vou estar no Indéa Tuba Clube, fazendo o lançamento do meu CD e DVD ao vivo com meus irmãos do The Brothers. Lançamento tão sonhado por todos nós. Estão todos convidados. É só procurar lá no Indéa Tuba Clube que você compra o seu ingresso. Eu espero vocês lá para cantar e curtir com a gente a noite toda, tá bom? Valeu. Um beijão. Resenha. Resenhas. Oferecimento Nova Opção Turismo. Vamos viajar? Vamos com a nova opção.